Estamos chegando a Burgos, atravessando a ponte Santa Maria. Agora vamos chegar no famoso Arco de Santa Maria. E passado este, estamos atravessando o rio Alanzón. Estamos chegando agora no Arco Santa Maria. Mais um pouquinho, mais uns passos. Agora vai só na banguela. E estaremos chegando da fronte à Catedral de Burgos. A terceira da Espanha, só atrás de... ...se brilha, muito ao mesmo. E... ...por isso estamos chegando na frente da Catedral. E... ...penso que não precisa dizer mais nada. ...só... ...não. Agora vamos subir naquelas escadarias ali do lado da igreja. Eu penso que ali atrás, fica o albergue na Caia Hernandes, albergue municipal de Burgos. E aí... E aí...